Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje eu vou fazer 5 recomendações de DVDs, Blu-rays, de apresentações ao vivo de 5 bandas que estão ali entre as minhas bandas preferidas. É óbvio, a galera que já acompanha o canal já deve imaginar quais são as bandas. Vamos ver se vocês adivinham quais são os DVDs, os lançamentos oficiais que eu vou apresentar aqui hoje. E vou pedir também para vocês deixarem nos comentários, se vocês já assistiram esses DVDs que eu vou mostrar, se vocês curtem, tá? Então não esqueçam de deixar aí nos comentários para mim. Então galera, vou começar, lembrando que não tem ordem aqui, nenhuma ordem específica não, tá? Então vou começar com o Judas Priest Epitaph, que na verdade é um show de quando o Judas anunciou que estaria se aposentando das turnês mundiais, né? Mais um daqueles miguéis, daquelas bandas que falam que vão se aposentar, mas continuam aí fazendo shows, fazendo turnês, né? Eu acho que na verdade eles só diminuíram um pouco a carga de shows, mas continuam fazendo. Mas venderam a turnê como uma aposentadoria. Então esse show aqui, ele foi gravado em maio de 2012, em Londres, no famoso Hammer Smith Apollo, e ele foi lançado em 2013. E cara, o set list dessa apresentação aqui, além de ser uma apresentação impecável, né? Cara, Rapid Fire, Metal Gods, Judas Is Rising, que é uma música que eu gosto muito, do Angel of Retribution, a gente tem também Diamonds and Russ, Nightcrawler, faixa do Painkiller, Turbo Lover, Beyond the Realms of Death, The Green Man Alish, Breaking the Law, Painkiller, Electric Eye, Hellbent for Letter, You Got Another Thing Coming, Living After Midnight, clássicos, né? Então, se você não conferiu ainda, confira, o Judas Priest tem outros registros oficiais ao vivo, que vale muito a pena também. Agora, esse aqui é muito bom e é um mais recente, então eu recomendo Epitaph, do Judas Priest. Outro DVD sensacional, DVD de 96 aqui na versão Blu-ray, que é o ACDC No Bull, gravado no... eu sempre esqueço o nome do... é Plaza... deixa eu ver aqui, ó... Plaza del Toros de las Ventas, em Madrid, na Espanha, na turnê do Ball Breaker, né? De 96. Cara, um set sensacional, embora seja um DVD antigo, mas esse set aqui é matador. Back in Black, Thunderstruck, Girls Got a Riven, Hard as a Rock, Shoot to Thill, Hell's Bells, The Jack, Ball Breaker, Dirty Deeds, You Shock Me All Night Long, Whole Lotta Rose, TNT, Let There Be Rock, Highway to Hell, For Those About Rock... Cara, só os clássicos do ACDC, né? Quem é que não gosta de ACDC, né? Então, entre vários tantos outros registros oficiais ao vivo que o ACDC tem também, a minha recomendação vai pro No Bull. Mais um registro de outra das minhas bandas favoritas, Monthly Crew, Carnival of Scenes. O Monthly Crew, eu não lembro quantos registros oficiais a banda tem ao vivo, principalmente na questão audiovisual. Eles têm também um outro show que eu acho sensacional com a Samantha Maloney, que era baterista do Hole. Na época era o Randy Castillo, ele ficou doente e eles colocaram a Samantha Maloney. Eu acho aquele DVD sensacional também. Tem até aquela capa que parece até um filme pornô. Mas esse Carnival of Scenes, eu acho ele sensacional. Ele é de 2005. E foi uma turnê grandiosa que o Monthly Crew fez. E principalmente pelo set, né? Além de toda aquela estrutura que parecia um grande circo. Mas o set também é muito bom pra quem é fã da banda, ou mesmo pra quem quer conhecer a banda. É um bom apanhado. E aí a gente tem... Cara, enfim. É sensacional. Moly Crew. DVD de 2005, né? Aqui na versão Blu-ray. Versãozinha Blu-ray. Cara, sensacional. Se você curte a banda, ou se você quer conhecer, vale a pena correr atrás desse registro aqui. Se não estou enganado, ele tem completo no YouTube. É o Carnival of Scenes. Agora, um registro da minha segunda banda preferida, que é o Megadeth. Eu vou mostrar esse aqui, mas poderia... Vou mostrar o Countdown to Extinction Live. Mas poderia também ser o Rust in Peace. Eu não tenho o Rust in Peace oficial. Mas por isso eu estou mostrando o Countdown, que eu também acho maravilhoso. São os meus dois discos preferidos do Megadeth. Aqui eles tocam o Countdown na íntegra. Além do Countdown, eles tocam Trust, Ungar 18, Public Enemy, Holy Wars, E.P. Cells e She-Wolf. Além do Countdown na íntegra e na ordem. Fantástico. Essa gravação aqui, se eu não estou enganado, é uma gravação de um show em San Francisco, na Califórnia. Eu não estou enganado, é isso. Esse DVD aqui é de 2013, esse Blu-ray, na verdade. Deixa eu ver se foi realmente gravado... Deixa eu ver aqui onde foi gravado. Ele foi gravado na Califórnia, só não foi em San Francisco, mas foi na Califórnia. Enfim. E se você não conseguir assistir esse aqui, assista o Rust in Peace Live, que foi gravado lá em Hollywood, na Califórnia também. Que é sensacional, tem o Rust in Peace na íntegra, na ordem e mais alguns outros clássicos do Megadeth. Então está aqui a minha recomendação, Countdown to Estiction Live ou o Rust in Peace. E para a gente fechar essa conta aí e passar régua, óbvio, eu não poderia faltar a minha banda do coração, o Kiss. E aí eu vou recomendar para vocês o Rock The Nation, que é um DVD duplo de 2005. Eu poderia até citar o Confidential, que é da turnê do Revenge, que é um dos meus álbuns preferidos, que é sensacional, a banda estava voando. Mas eu optei pelo Rock The Nation por ser uma... por ser da formação que está aí até hoje, que já é uma formação que está desde 2002. É a formação mais duradoura do Kiss. E é uma performance sensacional, além de um set list que tem umas músicas aqui que o Kiss não toca tanto, que são sensacionais. O que tem no set list? Love Gun, Making Love, Lick It Up, Tears Are Falling, Christine 16, Gotta Choose, I Want You, Parasite, War Machine, Unholy, também que é uma faixa que já saiu do repertório há muito tempo e está aqui nesse DVD. I Was Made For Loving, Detroit Rock City, Game Rock and Roll To You, que está no set list, que é uma faixa também que a gente sabe que já não é tocada há muito tempo. E Rock and Roll Night. Então, se você não assistiu ainda, cara, assiste performance da banda Impecável Show in Washington, DVD duplo, Kiss Rock The Nation. Bom, galera, então essas aí são as minhas recomendações de shows ao vivo, registros oficiais ao vivo, de algumas das minhas bandas favoritas. Me diz aí se você gostou também desse formato aí, se você quer que eu faça outros vídeos aí nesse estilo. Me diz aí se você já assistiu também esses registros, se você curte, deixa aí nos comentários pra mim. Se você não é inscrito do canal, eu vou pedir pra você se inscrever, pra você que já dá caso, obrigado por mais uma visita. Vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto e eu volto no próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui!